Como é teu nome? Indinaldo, conhecido como baiano Esse acidente que aconteceu ontem ali em Las Batatas a tua irmã tava indo pra onde? Minha irmã tava indo pra uma chácara, pra casa do namorado dela o homem não tem nada a ver com o coitado foi a fatalidade Bicho, qual foi o último dia que tu viu tua irmã, chegou a conversar com ela? Cheguei a conversar, minha mãe mandou ela usar a touca que tava frio, tudo aí saiu daqui a meia hora Como é que é o nome dela? É de Vanilda, conhecido como Vaninha Ela tinha quatro anos Ela tinha quarenta e cinco anos Era nova Ela ia na garupa da moto E o carro E o guincho atingiu ela atrás a moto Meu amigo, que Deus ele possa confortar você Você também, obrigado Valeu então, um abraço, tudo de bom pra você Repórter, fala sério Tá aí pessoal, o Rabecão teve ontem lá E Dia de sábado Aí nesse momento Saiu no corpo da senhora Acidente Com vítima fatal Em Lasbadata Ela e o O companheiro Tava indo pra roça E um carro Terminou colidinho Na traseira Da moto Ela não resistiu Ela não resistiu O companheiro Tá preso Ele tá preso Nesse momento Ele ficou no local Não saiu Do local E trouxeram ele Se encontra preso Ele tava indo pra Sua residência Com a sua companheira Difícil né gente Hoje o sistema É A gente não entende Me Claro que eu não sou advogado Mas Se o carro Terminou Pegando eles por trás Então A companhia dele Morreu E ele Também tá ferido Mas tá Detido Delegacia Vai passar Pela Rodinça De custódia Vai ver A situação Direitinho Foi o que aconteceu Naturalmente Vai ter que Botar um advogado É Hoje em dia Só o pai Das luzes Que possa proteger Você que tá Acompanhando Nesse momento Que Deus Ele possa nos Proteger Nessa BR-324 Nas BR-As E aqui Do lado Tá A irmã Do rapaz Que tá preso Um senhor De idade Chamado Bigode Ele mora aí Na Rua Pau de Colher Mora aí Nesse meio Em laje de batata Ele Pouco instante Deu entrada Aqui no DPT Pra fazer Exame Com delito E voltou Lá pra dentro Tá preso Tá detido Tá E o rapaz Do carro É que É Houve essa colisão A gente não sabe Quem é Quem foi Não compareceu Mas Você vê Na matéria A irmã O irmão Da vítima Terminou Falando Que Esse senhor aí Bigode Não tem culpa Nenhuma Repórter Fala sério Retorna aí Nos estúdios Tchau Tchau